Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje mostrar a vocês esse meu cacto. Esse cacto eu peguei em um lajeiro, lá no sítio. E hoje, pra minha surpresa, olha só, como vocês podem ver da noite, olha o que eu encontrei, gente. Uma flor, que lindo, floresceu. Está lindo, lindo, lindo. E foi uma surpresa, né, gente, encontrar essa florzinha nele. Olha como ele está lindo, está tortinho, né? Mas está belíssimo, muito lindo mesmo, belíssima florzinha. Nem vi, gente, que tinha botãozinho nele pra florescer. A cada dele só está crescendo, crescendo. Já tem aí esses dois galhinhos, né, parece dois bracinhos. Parece dois braços, olha só que lindo. Muito lindo esse cacto. Se eu não me engano, gente, o pessoal chama ele chique-chique. Eu não sei se esse é o que chama chique-chique ou se esse é o que chama faxieiro. Tem esse outro aqui, ó, que eu peguei também. Do mesmo tempo, mas esse não evoluiu muito. Continua aí pequenininho, magrinho, né? E esse, olha, aí já cresceu, floresceu. E é isso aí, pessoal. Plantas da minha terra.